Fala aí pessoal, tudo beleza? Com vocês, Tinex na área, estamos de volta no 171 E hoje nós vamos fazer um negócio diferente aí do que o jogo propõe Comentaram no... Olha, tem umas Speed Dome aqui, rapaz, ó Comentaram no outro vídeo aí, que... Pra gente pegar roupa de polícia E trampar de polícia, então vamos fazer isso E olha só que da hora, tem até a academiazinha aqui, véi Essa academia que tem nos parquinhos aqui no Brasil, né? Tudo da hora Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar nosso chevetão E vamos ir lá na loja de roupa Vamos já marcar aqui a loja de roupa, ó Cadê? Loja de roupa Aqui, ó E vamos ir lá colocar uma roupa da polícia, que é de graça E aí lá nós vamos... Vamos tentar achar uma viatura aí Polis fake, né? Vai ser, né? No caso Galera, vamos tentar... Fazer umas abordagens aí nos caras Então, vamos lá na loja de roupa, ó Galera, chegamos na loja de roupa, vamos aqui Vamos lá, ó, aqui, ó Ó, se desse essa opçãozinha, ó, aqui, ó Comprar item Chavão Vamos lá, agora nós só temos uma missão Vamos tentar localizar O carro E... Não pode detonar ele, né? Então nós vamos tentar Achar a viatura Chamar a atenção dos caras Nossa, tá feio de ver Já sei, cara Vamos lá Vamos ver se nós chamamos pra cá Ou então, mais fácil Já sei, já sei Mais fácil Eu não lembro muito bem o local Mas eu sei que a base fica assim, ó No cantinho, então Se nós acharmos a base Provavelmente vai ter algum carro lá Ali É? É mesmo Tem esses E aí, será que vai dar B, ó? Ah, não quero nada Então vamos ver Deu bom Deu bom, galera Já estamos aqui, então Preparados Vamos lá Vamos lá, então Começar nossas Nossas rondas Eita, cara Vocês viram ali a Blazer? Bom, galera Vamos ir ali num Num local ali Rapaz Pena que não dá pra gente abordar, hein? E aí Sou da mesma tropa, hein? Agora aparece, hein? Eu vou descer num local ali Pra averiguar Nossa quebradinha ali Vamos ver qual que vai ser, hein? Vamos ver se nós achamos Os donos disso daqui, né? Essa quebrada aqui, ó Que aqui, galera Tem um ponto onde o cara trafica Então se nós achar o cara A gente vai gerar uma guerra E aí vai ser muito É massa Opa Esse prédio Vamos descer pra cá Podia dar pra Oh Podia dar pra Desligar a luz, né? Vamos lá Vamos continuar aí, galera Caçando o cara Galera Estamos caindo Bem pra dentro mesmo Bem pra dentro Nossa quebrada aqui Muito louca, ó Tentar localizar os Indivir Pra lá já é área minha Então pra lá Eu não vou achar ninguém Pra cá já não tem mais nada Vamos subir de volta Opa Vamos subir de volta pra lá Foqueta ali Vamos continuar subindo Vamos quebrar pra cá, ó Vamos trabalhar na frente Tem um cara parado lá Eu acho que não Que não é Vamos dar uma olhada No mapa aqui Cara Só se for bem pra cá, hein Vamos continuar aqui, ó Aqui o cara Tá fazendo trabalho Vamos lá Pra aquela ponta Lá, ó Talvez se nós achem os caras Eu sei que pra cá Vai ter alguém Vamos quebrar a mola Que da hora Acho que eu quero passar Os caras As vezes Ficam nos campos Naqueles Opa Tem um carro ali Vamos dar uma olhada Naquele carro lá Bom, galera Estamos continuando Na procura Até agora Nada Opa Vamos descer Com a pesada Vai, vai, vai Vamos ameaçar ele Vamos ver Esse cara aqui Não tá com nada Não, hein Galera Opa Olha lá Se lascamos, hein Ui Já roubaram a viatura Isso é Brasil Tomou Tá vindo mais cara De lá, ó Vamos caminar negativo Carregar o fuzil Aqui, ó Ih, tá no chão É bola Tá no chão É bola Vai ficar ligeiro Pra carro Não vir atropelar Foi seis, hein Nesse território Aqui, hein Perdeu Tem que Ser mais rápido Que os cara Três oitão, hein Três oitão Acho que os cara Vai chegar muito perto Olha o tiro Reposteando Carrega Onze Vai, vai, vai Tem que ser de fuzil mesmo Senão, né Vai tomar pior Ó, outro Outro Só dois Fizem uma boa Fizem uma boa Moleque Recolhe Vamos recolher as munição Aqui, ó Ah, fizemos uma boa Dona Agora aqui, ó Essa área aqui, galera Deixa eu mostrar aqui no mapa Catar essas Essas munições aqui Trinta-oitinha Chorando, hein Vamos recarregar ele aqui Beleza Aqui Beleza Tudo certo Vou ficar só de fuzilzão, né? Agora, ó Somos dono desse território, hein? E agora, galera Eu não sei se tem mais algum território Aqui pra esse meio O que vocês acham? Então eu vou aguardar vocês aí me responderem Nosso vídeo vai ficando por aqui, galera Espero que tenham curtido o vídeo, beleza? Se curtiu, não esquece de tá deixando o like, tá se inscrevendo no canal E é isso, bora de 171 pra cima Opa! Estamos de boa aqui, hein? De boa! Boinha, boinha É nóis, galera Valeu, falou e fui!